Música Agora, oficialmente, bom dia. Tenho que respirar que estou muito emocionada de ver esse auditório cheio. Eu sou chorona. Todo mundo fala que eu sou muito sorridente, mas também sou chorona. Acho que é a mesma proporção. E, principalmente, quando é para falar de educação, quando é para falar de desenvolvimento de pessoas. Então, se eu chorar, não é por conta disso tudo que a gente está vendo aqui acontecer. Certo? Então, sou Fabiane, Fabi, coordenadora da seleção do SMART, há três anos aqui já, segundo encontro aqui em São Paulo. E estou imensamente feliz, como já falei para vocês. Tivemos cerca de mil professores interessados no evento. E aqui a sala tem pelo menos 600 pessoas. Então, como eu falei um pouquinho antes, né? Realmente, a gente quer aprender. A gente tem sede de conhecimento. E hoje a gente vai fazer um pouco isso também. Temos uma palestrante incrível. Foi de Brasília, especialmente, para falar com a gente. Uma das referências de superdotação no país. Já está ali vibrando. Então, vamos prosseguir. Eu vou passar um pouco a agenda para todo mundo saber o que vai acontecer hoje. Então, podem acompanhar ali nos slides. Agora a gente está na abertura. Às 9h10, teremos toda a apresentação sobre altas habilidades. Depois nós teremos a apresentação de alguns projetos desenvolvidos pelo SMART. E também tem pessoas muito especiais para falar desse projeto. Acho que vocês vão gostar. Em seguida, a gente tem o COF. Então, quem chegou agora, no final, né? Já que a gente teve esse atraso. Daqui uma hora e meia, mais ou menos, a gente tem o segundo COF. Depois do café, aí é um momento muito emocionante também. É o momento de segurar a emoção. Ou não, né? Todo o nosso bloco de reconhecimento a vocês, educadores. Agora, um pouquinho antes da entrada, a gente teve um café especial, porque foi parte desse momento já de reconhecimento. Daqui a pouquinho a gente vai explicar mais, mas só para vocês entenderem por que teve um café separado. Tem um motivo, daqui a pouco vocês vão ver. E tenho certeza que quem participou já sentiu um pouco dessa emoção. Por fim, a gente vai falar do processo seletivo, das etapas do processo também, com uma super novidade esse ano, para quem já conhece, né? Ah, eu vou lá ouvir sobre o processo seletivo, já conheço, esse ano também tem novidade. Então, aguardem, que vai ser interessante. E depois, o nosso sorteio de prêmios. Nosso famoso tablet e computador, né? E também, esse ano, um livro da professora Angela Birgolin, que já pedi ela para fazer uma dedicatória. Então, além de ser um livro, um livro premiado, ainda vai com a dedicatória da autora, né, Angela? Bom, pessoal, então, essa é a nossa agenda. Eu quero falar um pouquinho para vocês por que o Smart escolheu esse tema, né, das altas habilidades. Bom, as altas habilidades estão no contexto da educação especial, entretanto, a gente vê muita política, talvez mais, né, para alunos com algum tipo de déficit, ou com alguma outra questão. Para o aluno que precisa de algo mais, a gente, né, com certeza, Angela vai falar melhor do que eu, mas a gente ainda tem muito a caminhar. Então, só para vocês terem uma ideia, uma pesquisa feita em 2016, a OMS apontou que 10 milhões de superdotados, existem 10 milhões de superdotados no Brasil. E eu pergunto a vocês, na sala de aula, vocês têm alguém com superdotação, altas habilidades? Levantem a mão. Sim. Vamos ver se depois, no final, eu pergunto novamente se a gente vai levantar mais, tá? Mas, ainda assim, sabendo que existem 10 milhões no Brasil, não foram todas as pessoas aqui que levantaram a mão. Então, onde estão esses 10 milhões? Claro que aqui a gente está falando de toda a população. Quando a gente olha os dados do INEP, também em 2016, no censo escolar, apenas 15 mil alunos foram identificados. Então, isso é um problema. Por que é um problema? Porque esses alunos estão passando pela gente, eles precisam, eles têm um potencial incrível, e a gente não consegue identificar. Então, é um problema para mim, todo dia, né, o meu trabalho é exatamente esse. onde estão esses alunos? Tem diretorias, por exemplo, que eu recebo 200 inscrições de uma diretoria com 80 escolas. Será que só tem 200 superdotados ou alunos com alto potencial em 80 escolas? Muitos especialistas acreditam que não. E aí, entra de novo a nossa parte. A gente precisa aprender a identificar esses jovens, porque o talento não pode ser desperdiçado, né? Imagina um diamante que você passa por ele e não vê. Não é um desperdício? Sim ou não? Sim. Então, a mesma coisa, o aluno talentoso. É um diamante. Todos os alunos são, claro, né? A gente está falando de seres humanos. Mas esse aluno, ele tem um grande potencial. E ele precisa de uma oportunidade. Ele precisa ter isso desenvolvido. Ele precisa ser descoberto nessa mina grande que são as salas de aula. Então, por isso, o SMART escolheu esse tema. Porque é a nossa causa. E eu tenho certeza que é a causa de vocês, senão vocês não estariam aqui. Num sábado, depois de uma semana corrida, depois de tantas coisas acontecendo, depois da sua demanda de tarefas em casa, tarefas na escola. O professor não trabalha só na escola, né? Tem todo um trabalho extra, classe. E vocês estão aqui desde oito horas da manhã para ouvir sobre o tema. Então, eu tenho certeza absoluta que essa causa também é de vocês. E eu quero que a gente esteja juntos para buscar esses talentos, para aprender, para identificar e para desenvolver esses talentos. Então, é por isso que a gente está aqui hoje. Tem muitos mitos sobre a superdotação. Um deles, né? A Angela vai falar muito melhor daqui a pouquinho. Mas um deles é que esse aluno não precisa de muita atenção, porque ele já dá conta. É como nas famílias que têm dois filhos, né? Aquele filho que dá trabalho é sempre que tem mais atenção. Então, nas salas de aulas, esse aluno que, entre aspas, dá mais trabalho, seja por indisciplina, seja por algum déficit, seja por uma defasagem maior, ele acaba naturalmente recebendo mais atenção. e o aluno com alto potencial, ele dá conta, ele tira nota boa, às vezes ele nem estuda. E ele dá conta, então, realmente é alguém que passa. Então, de novo, vou chamar vocês para a gente aprender, a gente ter um olhar muito atento hoje para enxergar esse aluno. E eu estou super à disposição, o Smart está à disposição para a gente fazer isso em conjunto. e aí Legenda Adriana Zanotto